Olha gente, esse acidente ontem eu vi no Cidade Alerta com o Buganzi, até o Pedro Marconi que estava lá. Eu vi o desespero dessa mulher e ela tinha acabado de perder o marido. Ela tinha acabado de perder o marido. E ela veio de forma desesperada falar ao vivo. Só de lembrar eu arrepio. O marido dela trabalhando acabou batendo nessa Kombi, ali na Estrada da Prata, um lugar muito conhecido. Foi no fimzinho da tarde, começo da noite. O local foi isolado, o socorro chegou, mas infelizmente o motociclista não conseguiu resistir. Vamos ver a reportagem preparada pela nossa equipe mostrando o desespero que foi ao descobrirem a morte desse homem, 24 anos de idade. Roda! A companheira de João Lucas Neves, de 24 anos, pegou os pertences dele que ficaram espalhados incrédula com a tragédia. O jovem estava a caminho de casa quando se envolveu num acidente gravíssimo com essa Kombi que tinha logo da Prefeitura de Cambé. O SEAT e o SAMU foram acionados às pressas para prestar socorro. Mas com um ferimento na cabeça, o rapaz morreu antes que pudesse ser levado ao hospital. Chegamos no local, a vítima já estava inconsciente. A respiração estava gasping, que seria aquela respiração com muita dificuldade, que uma respiração já não controlada por ele mesmo. Os sinais vitais não estavam apresentando, porém, a gente acredita, tentamos investir na vítima, colocamos dentro da ambulância para poder apurar melhor os sinais vitais, se caso fosse preciso, porém, não teve jeito. Estava sem sinais vitais e a respiração zerou a modo de a gente iniciar o procedimento, que é a reanimação cardiopulmonar. Segundo testemunhas, os veículos seguiam pelo mesmo sentido da estrada da Prata. A Kombi teria tentado acessar aquela rua. O motociclista que vinha atrás acabou batendo na lateral e foi parar na calçada. Desesperada, a companheira da vítima buscava por respostas. Cadê o motorista da Kombi de Cambé aqui? Foi a prefeitura que matou o meu marido, que colocou gente incapacitada. Eu quero saber, cadê o motorista? Algumas pessoas que disseram ter presenciado a pancada, mas que preferiram não gravar a entrevista, afirmaram que o motorista da Kombi teria dado certo indicando a manobra. A vítima estava sem capacete, porém relatos das testemunhas em volta que ele estava com capacete, foi notório que o capacete estava do lado, quebrada a parte da viseira ali, porém, como disse, ele estava inconsciente ali no local. Que dó, né gente? Nós perguntamos inclusive para a prefeitura de Cambé sobre essa Kombi, daqui a pouco eu vou trazer para você a atualização desse caso. Mas o fato é que é mais uma pessoa que perde a vida, e de novo o motociclista. Ontem nós trouxemos dois acidentes graves envolvendo moto, daqui a pouco tem mais um para te mostrar, que foi registrado ontem na Tiradentes, também no começo da noite, que o Estadaleta mostrou ao vivo também. E sempre com moto, né? Que Deus abençoe os motociclistas que andam por aí. A galera da entrega, a galera do corre, a galera que não tem grana para comprar um carro e tem que ficar rodando de moto. Que Deus proteja, porque não é fácil, não é fácil. Meio que...